O DEMO ARCHIM! O DEMO ARCHIM! Entregando o que mandei da localização? Que... idiotas! Olha... é a rainha do visco em pessoa. Aliás, que ironia. Do tempo. Renda. E você... deve ser o papai do misticinho, né? Que sorte! Você tem muito a responder, meu querido. Você também, traidor. Melhor ser um traidor do que escravo, Dodin. O Fado. O Fado é meu. Eu posso ajudar. Eu sei, mas... Você tem que ir pra outro lugar. Ele tem razão. Acho que o bonitão lá anda meio acabadinho. Eu sei que você não queria. Mas a gente sabe como isso termina. Nos vemos em breve. Ah, a gente sabe que não é bem assim. Mas calma, Frig. Eu vou atrás de você e do seu irmão assim que eu terminar aqui. E aí? Quer brincar? Viver. De certo tempo. Viver. 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 Ele faz demais... Viver. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Cretos, isso foi? Nós estamos destruindo o destino, ou é o contrário?